Fala pessoal, aqui quem fala é Andrew Fottmann, geragrônomo do canal Planta Sem Mistério. E agora aqui, não é um vídeo dica, mas é só para mostrar para vocês como é que estão aquelas plantas naqueles vídeos anteriores sobre o cultivo da couve, aquele aproveitamento da couve, da cebolinha e do repolho consorciado que eu fiz. E outros vídeos, vejam aqui pessoal, aquela couve velha da garrafa, daquele vídeo que vocês lembram, que eu cortei e coloquei aqui a estaca para fazer esta aqui, olha como já estão, pegamento de 100%, vejam aqui as folhas, como estão bonitas já, colocando folhas novas e já está aumentando de tamanho. Pois bem, olha como já está aqui, então vocês viram que dá certo, está feito aqui, aquela experiência foi feita, elas já enraizaram e já estão crescendo. Aqui é um outro repolho também que eu coloquei, tem menos tempo, não dei dica sobre ele, mas também aqui para aproveitar o espaço, repolho. E aqui aquela couve que eu fiz esta aqui, é daquela couve velha que eu decepei e plantei. Aqui, aquelas mudinhas que eu fiz de estaquia, do vídeo sobre estaquia de condimentos, de ervas. Aqui o plantio do maracujá, que ainda não germinou. Aqui a cebolinha que eu acabei de plantar, amanhã já vai dar para notar que as suas folhas já começou a crescer um pouquinho, as folhas cortadas, elas crescem muito rápido. E agora eu vou mostrar para vocês o repolho lá da frente, como é que está. E aqui pessoal, está o repolho aqui na frente. Olha como já cresceram bastante. Ainda estão na fase de emissão de folha, não começaram a formar aquela base para sustentar a cabeça. Nenhum pé morreu, mesmo os mais atacados se recuperaram. E é isso aí. Em breve, mais vídeo sobre dicas de cultivo pessoal. Até a próxima. Fui!